O mais brabo tem nome, Ricardo Fonseca Chegou no som, automotiva novinha, sabe o que faz Ai, 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 acentu matou papai Bota a mão no joelho, joga a bunda pra trás DJ Ricardo Fonseca e o K9 ela obedece Vai novinha, vai repórter, depois com a bunda desce Desce, 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 depois com a bunda desce Desce, 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 depois com a bunda desce Desce, 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 depois com a bunda desce Desce, desce, depois com a bunda desce Aê, essa aqui é pra tocar no 62, pode aumentar o som O mais brabo tem nome, Ricardo Fonseca Desce, 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 depois com a bunda desce Bota a mão no joelho, joga a bunda pra trás Bota a mão no joelho, joga a bunda pra trás Bunda pra trás, bunda pra trás Joga a bunda pra trás, bunda pra trás Bunda pra trás, joga a bunda pra trás DJ Ricardo Fonseca e o K9 ela obedece Vai novinha, vai repop Depois com a bunda desce Desce, 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 desce Depois com a bunda desce Desce, 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 depois com a bunda desce Desce, 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 depois com a bunda desce Desce, 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 depois com a bunda desce Aê, essa aqui é pra tocar no 62, pode aumentar o som O mais brabo tem nome, Ricardo Fonseca Respeito Respeito Respeito